possam ver e fazer alguma coisa gente, esse rapaz ele não pode ficar preso por engano, ele não pode pagar por um crime Siqueira que ele não cometeu, né, clonaram, falsificaram o documento do Daniel, foi provado aí com imagens da TV Record, a gente quer agradecer Siqueira, até a TV Record por isso, né, obrigado aí a família do Daniel Santos e com certeza a gente vai lutar, olha aí ó, Zenaide Santos Pereira, sou amiga da família, vamos provar e com certeza dona Zenaide, a verdade ela vai aparecer, os promotores de justiça, eu tenho certeza que tem promotor de justiça que tem desembarcador lá em Floriano que tá me assistindo nesse momento, isso eu tenho plena certeza, façam alguma coisa, esse rapaz ele não pode pagar por esse crime, não foi ele, já tá provado aí, foi feito reportagem, é tirado aí mais dos documentos sendo clonados, olha Miriam dos Santos, paiva, meu primo Daniel é inocente, justiça seja feita, tem mais Siqueira, tem mais comentários e a gente vai divulgar aqui no Impacto Regional, é a verdade, dou aqui, esse rapaz vai ser solto, pode ter certeza, ó, minha amiga Francis Leide Leite, meu cunhado Daniel está preso injustamente, nos ajude a divulgar, vai lá gente, ó, compartilha, a você que tá em Campo Maior, a você que tá em Altos, olha esse rapaz, ele nunca nem pisou, segundo a família, ele nunca nem pisou no estado do Piauí, bota mais comentários aí Siqueira, que coisa, a família dele inteira é em peso, Floriano é em peso, ó, Daniel dos Santos teve seus documentos clonados e está preso, sendo acusado de um crime que aconteceu no Piauí, sendo que ele nunca teve nesse estado, por favor, nos ajude nesta causa, a família dele está em São Paulo, nos assistindo nesse momento, ao Impacto Regional.